Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção para a Programa de mitirolândia, sendo representado em nosso desfim, ganha um evento cultural que marca a memória afetiva dos munícipes e de todos os mitirolanses. Daqueles que acompanham a história do município de mitirolândia sabem a importância desse nosso desfim. A outra é a introdução da Mari. Tchau, tchau. 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 Levantou! Te amo! Bravo! Meu Deus! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.